Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas ao webinar de Disseminação e Partilha da Democracia Política à Democracia Social. A sessão é gravada e transmitida em direto no canal do YouTube do INA e conta com o apoio na interpretação para a língua gestual portuguesa de Cristiana Ferreira e Diana Meirinhos, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Este webinar encerra a terceira edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração Pública. Este programa, lançado em 2021, tem por objetivo a promoção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais nos serviços públicos portugueses. Resulta de uma parceria entre quase duas dezenas de entidades públicas sob o alto patrocínio da Provedoria de Justiça e consiste num curso de e-learning destinado a trabalhadores e dirigentes da administração pública com a duração de 30 horas síncronas que culminam no presente webinar de disseminação e partilha. Os formandos em sala têm a oportunidade de colocar questões aos oradores no final das intervenções, podendo fazê-lo através do chat ou usando a ferramenta levantar a mão. Tal como nas primeiras edições, contamos com a participação de convidados de várias entidades da sociedade civil que aqui queremos congregar. Na sessão de hoje, contamos com a participação de Belkis Oliveira, coordenadora-geral da Associação de Solidariedade Internacional, Tulce Rocha, presidente da direção do Instituto de Apoio à Criança e Sofia Couto, presidente do Gira, Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa, IPSS. Para dar início à sessão e moderar o painel, tem a palavra a presidente do Conselho Diretivo do INA-IP, Luísa Neto. Muito obrigada Manuela, muito bom dia a todos, àqueles que me seguem em sala e àqueles que me seguem também através do YouTube. Eu gostava naturalmente de lembrar o contexto deste webinar, é o webinar de facto que põe termo à terceira edição do Programa de Capacitação de Direitos Humanos da Administração Pública, um programa que foi criado em dezembro, foi lançado em dezembro de 2021, tem tido já duas edições o ano passado e terá também ainda uma quarta edição no final deste ano. O nosso objetivo, ao criar este programa, como dizia a Ana Oliveira, conta com cerca de duas dezenas de entidades participantes da Administração Pública, foi este conferir um fio condutor ao que é a formação nesta matéria de, enfim, direitos fundamentais num contexto de ordem interna, direitos humanos num contexto de ordem externa. Essa foi uma preocupação que já ditou que o INA tivesse proposto em março de 2022 o aditamento de duas áreas de formação estratégica na Administração Pública, entre as quais, precisamente, a ideia de cidadania e de participação, por entender que é absolutamente essencial que a Administração, enquanto pilar do Estado de Direito Democrático, tenha essa autoconsciência de que é um agente promotor dos direitos humanos, este webinar, na forma como foi concebido, este webinar final, pretende dar uma sequência àquilo que foi o programa que estes formandos frequentaram, no fundo, ao fim do último mês, ao longo do último mês. E eu dizia que a Administração é um pilar do Estado de Direito Democrático, é importante percebermos que este Estado de Direito Democrático tem aqui uma força não centrífuga, mas uma força centrípeta, ou seja, é importante perceber que as entidades da sociedade civil podem ser inspiração, podem ser prolongamento da persecução destes resultados que são desejados pelo Estado e pela Administração Pública, e é, portanto, importante perceber de que forma é que a necessária relação entre estas entidades que são entidades vivas dentro do Estado de comunidade, diria eu, não dentro do Estado de Administração, mas dentro do Estado de comunidade, nos ajudam a entender conceitos que são hoje de motivação, de participação, de inclusão, de atender aquilo que é uma literacia multifacetada neste contexto de educação para a democracia e para os valores democráticos em contexto democrático, fazemos perceber que todos nós estamos ligados hoje em dia, quanto mais não seja num entendimento densificado daquilo até que sejam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nesta dimensão perspetiva e intergeracional, que tem que ter aqui ênfases específicos, por um lado nestas questões dos direitos humanos, nas questões ambientais, mas em questões de justiça económica e social, aqui entendidas também como englobadas questões, por exemplo, que têm que ver com a diversidade cultural, com o reconhecimento de estruturas também de gestão de conflitos. E é nesse sentido que contamos hoje com a participação da Associação de Solidariedade Internacional, do Grupo de Intervenção e Realização Ativa e do Instituto de Apoio à Criança, e eu agradeço muitíssimo nas pessoas da doutora Dulce Rocha, da doutora Bélgues Oliveira, da doutora Sofia Couto, esta participação e esta possibilidade de reflexão em conjunto connosco sobre estes temas, percebendo de facto como é que conseguimos este ligar entre estes vários atores, entre estes vários enquadramentos, entre estes vários indirizos que temos que seguir enquanto Estado e enquanto comunidade. Eu começaria por dar a palavra, vou seguir a ordem que está no programa, que é por isso no momento a ordem alfabética, e vou começar por dar a palavra à doutora Bélgues Oliveira, pedindo-lhe que pudesse, num período de cerca de 15 minutos, apresentar a respectiva entidade, os respectivos vetores de atuação, enfim, nesta perspectiva de promoção da inclusão e da educação para os direitos. Doutora Bélgues, muito obrigada, a palavra é sua. Bom dia, bom dia a todas e todos. Há muitos anos que trabalho em colaboração com a função pública de Portugal, de Espanha e de Irlanda, inclusive, e para mim isto tem sido um grande desafio. Mas hoje, confesso que é uma ocasião muito especial. Por quê? Porque há uma componente muito emotiva nesta apresentação, uma vez que tratamos do fenômeno das migrações, e nós trabalhamos essencialmente como migrantes, e essa situação das migrações e dos migrantes que chegam a Portugal é, de fato, algo que mexe conosco, e acredito que desde a sociedade civil, desde as associações, as ONGs e a função pública temos muito a fazer para conseguir melhorar esta integração. Desde já agradeço ao Instituto Nacional de Administração Pública e à excelentíssima doutora Luisa Neto esta oportunidade de estar aqui convosco, numa iniciativa que me parece ser grandiosa de aproximar as nossas entidades, as entidades, as sessões, ONGs, a função pública, num trabalho conjunto, num trabalho em que podemos estreitar ligações, conexões e, de facto, projetos para o interesse nacional. Meu nome é Belkis Oliveira, sou investigadora, doutorada na área do empreendedorismo, e, de facto, sou, mais que isso tudo, uma apaixonada por projetos sociais. Mas projetos, essencialmente, o nosso trabalho a nível da instituição é apoiar a implementação das políticas públicas, mas vai um bocadinho além disso. E o trabalho consiste em desenvolver projetos com um propósito e que, de facto, tenham uma utilidade real para tanto as instituições que colaboram conosco como para os nossos destinatários. A minha apresentação vai seguir uma estrutura que, num primeiro momento, falarei sobre a realidade das migrações em Portugal, para o trabalho que efetuamos nesta área. depois falarei um bocadinho, falarei sobre o nosso trabalho, enquanto associação, e depois falarei sobre algumas ideias-chave e pontos-chave que nós devemos ter em consideração quando trabalhamos e, de facto, integramos os imigrantes em Portugal, e associado ao papel das ONGs nesta integração. Para começar, relativamente aos dados das imigrações, sumariamente, posso referir que Portugal, segundo o CEF 2020, acolhe esses 662 mil cidadãos estrangeiros com uma população ativa de 76,4%. Ou seja, 76,4% destes estrangeiros encontram-se a desenvolver uma atividade profissional. E depende, e a faixa etária é entre 25 e 44 anos. Lisboa é o distrito que acolhe o maior número de imigrantes, seguido de Faro, em terceiro lugar está Estúbal e, em quarto lugar, o distrito do Porto. Nós trabalhamos, essencialmente, no município de Vila Nova de Gaia, que é dentro do distrito do Porto, e o segundo local onde mais estão integrados os imigrantes. Gostaria de falar aqui neste ponto e referir alguns aspectos de um professor investigador, que é o professor investigador Jorge Malheiros, com quem já tive o prazer de trabalhar em vários projetos nesta área da investigação, e ele refere alguns pontos que, quanto a mim, são muito importantes. Um deles é que a sustentabilidade de Portugal e o aprofundamento da sua democracia exigem migrantes internacionais e uma gestão eficaz dos processos migratórios. Não podemos esquecer que o contributo dos imigrantes, o contributo dos imigrantes em duas áreas críticas. Uma é a situação da sustentabilidade demográfica. Como sabemos, nos encontramos num processo acelerado de envelhecimento, com efeitos negativos a nível econômico, social e territorial. Por outro lado, outra questão importante é a questão do mercado de trabalho e, de facto, a dimensão e a dinâmica econômica, que também é, de facto, um grande desafio. E o nosso desafio a nível de mercado de trabalho e as mais-valias dos imigrantes situam-se a vários níveis. Primeiro, na sua capacidade de mão de obra e, de facto, poderem desenvolver um trabalho com os respectivos descontos para a segurança social, etc. Segundo, a importância da inovação cultural que eles trazem consigo e que, de facto, é uma bagagem que eles trazem do seu país de origem. E, por último, a importância de promover uma cooperação descentralizada, prática e objetiva, traduzida no estabelecimento de sinergias e pontos empresariais com o país de origem. Esta é uma outra área que, para mim, é fundamental. Nesse sentido, os imigrantes são, para nós, são um sinônimo de desenvolvimento, podem, de facto, contribuir para Portugal, para a nossa economia a nível social, cultural. E, de facto, é algo que temos que analisar de uma forma muito, muito integrada com a participação de vários atores sociais. Neste âmbito, posso referir que, quando foi o Plano de Recuperação e Resiliência, fui convidada pela Secretaria de Estado e muitas outras instituições da sociedade civil a participar em fóruns de debates com as nossas propostas a nível da integração de imigrantes para Portugal e de uma gestão eficaz das migrações. Passaria agora a referir o papel da associação. O papel da associação neste âmbito e em que consiste o nosso trabalho. A ASI foi criada em 2002 por uma série de pessoas que vinham de outros países. Eu própria nasci na Venezuela, estou em Portugal há muito tempo, não posso dizer porque, senão, já sabem a minha idade. Há muito tempo e, de facto, a nossa lógica de funcionamento é uma lógica de investigação-ação. A ASI desenvolveu projetos no terreno, tem três grandes vetores, um que é intervenção, outro é projetos de investigação e outro é outro grande vetor do nosso trabalho, tem a ver com a elaboração de recursos didáticos que promovam a capacitação, não só dos nossos destinatários, mas também a capacitação das entidades que trabalham conosco no sentido de dar-lhes ideias e sugestões de boas práticas que podem ser implementadas na sua atividade. Nesse sentido, ASI participa, tem alguns projetos que desenvolveu, por exemplo, o projeto de preditoras de empregabilidade em imigrantes, onde foi um estudo nacional feito sobre a área de emprego e empreendedorismo, que levou a algumas ideias sobre possíveis implementações de políticas públicas na área, nesta área das migrações. Por outro lado, participamos no projeto de sensibilização transversal para a igualdade, projetos de empregamento das mulheres migrantes, porque estamos essencialmente sensibilizados também pela mulher, uma vez que sabemos que as mulheres têm uma dupla discriminação, pelo fato de ser mulher, de alguma forma, e pelo fato de ser imigrante, o que realmente nos põe em alerta e nos sensibiliza para esse apoio. Por outro lado, a ASI também participa em projetos de investigação, participamos em projetos, por exemplo, a nível de diagnóstico de imigrantes no município de Vila Nova de Gaia, num estudo feito em colaboração com o ACM, Alto Comissariado para as Migrações, que gera políticas de imigração a nível nacional, e, de facto, foi um estudo em que nós nos responsabilizamos por toda a área de Vila Nova de Gaia, e, de facto, nos mostra o que os imigrantes, quais são as necessidades, e como é que os imigrantes se encontram a nível de saúde, de habitação, de emprego, a nível de serviços públicos, um estudo muito interessante, e que, de facto, neste momento e no ano passado, acabamos por fazer uma adaptação deste estudo, e, de facto, fizemos uma coisa muito interessante, que é aplicar esse estudo a estudantes nos países de origem. Ou seja, o nosso intuito no ano passado foi passar de uma... dar alguns passos, no sentido de passar de uma gestão reativa, em que estudamos os imigrantes quando chegam a Portugal, quais são as necessidades, como é que estão, a vários níveis, e passamos aquilo que, para nós, é fundamental, que é uma gestão proativa da imigração. Ou seja, antes dos imigrantes virem para Portugal, qual é a percepção que tem no nosso país, a nível das várias áreas, educação, saúde, emprego, habitação, serviços públicos, e, no sentido de, depois, poder sensibilizar e informar estas pessoas sobre a realidade do nosso país e a realidade no contexto da integração. De facto, nós, a partir da pandemia, a ACI continua com esta estrutura, fizemos alguns manuais de empreendedorismo imigrante, com uma série de recursos didáticos para formadores e para formandos, manual a nível de igualdade, também para formadores e formandos, com vídeos ilustrativos, pedagógicos, e, de facto, a partir da pandemia, a ACI sofre uma transformação, uma transformação que tem a ver com as pessoas que trabalham também na ACI, e é, de facto, a importância de que os seus projetos primem, realmente, pelo cuidado, pelo cuidado dos seus destinatários, pelo cuidado da sua equipa e pelo cuidado das pessoas que trabalham conosco. De facto, há uma grande preocupação por o lado humano e por tudo aquilo que é a inteligência coletiva, inteligência coletiva entendida como a capacidade de um grupo gerar ideias, soluções, e trabalhar para além daquilo que é esperado, com motivação, de alguma forma. A ACI, a nível dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, a ACI se enquadra essencialmente em três grandes objetivos, que é o cinco, de igualdade de gênero, e o oito, que tem a ver com tudo aquilo que é o desafio da empregabilidade e um trabalho justo, e, por último, o 17, que é fomentar e promover a colaboração público-privada. Isso, para nós, é fundamental, porque consideramos que, juntos, vamos mais longe e que, de facto, a função pública não pode estar por um lado, as ONGs por outro, as sessões do outro lado, mas sim em rede e todos caminhando no mesmo sentido. Realmente, a partir de todo este trabalho e de toda esta nossa experiência nas áreas das migrações, é importante referir alguns pontos que me parecem fundamentais. Por um lado, é importante uma estratégia eficaz e integrada de tratar o fenômeno das migrações em Portugal por estas duas grandes áreas críticas, que é a situação demográfica e a situação do mercado laboral. Por outro lado, a necessidade de uma postura proativa nas áreas das migrações, realizando estudos como o que, neste momento, estão a decorrer no Brasil, na Venezuela e na Ucrânia, em que tentamos perceber o que as pessoas pensam desde o país de origem e como podemos, de facto, mostrar as boas práticas e as não tão boas, porque o importante é mostrar a realidade que se estão a implementar em Portugal para que não cheguem com essa sensação de que Portugal é o país melhor do mundo, de que vão ter tudo e depois essas expectativas se venham defraudadas à chegada ao nosso país. E, por outro lado, a importância de profundizar e criar canais de colaboração e de partilha entre as instituições de sociedade civil e a função pública portuguesa. De facto, é muito importante o caminhar no mesmo sentido, de facto, colaborarmos na implementação das políticas públicas. No outro dia, por exemplo, eu tive uma sessão com a diretora do Centro Nacional de Apoio das Migrações do Norte e estamos a colaborar, estamos em serviços complementares e, de facto, este apoio deles no sentido de nos apoiarmos no nosso projeto e nós apoiarmos os deles é fundamental. Ah, sim, no último ano, tem desenvolvido três grandes áreas chaves e que, de facto, resultam daquilo que para nós é importante, que é inovar, inovar e dar um passo mais sempre no nosso trabalho, que tem a ver com o coaching profissional para imigrantes. Estamos a desenvolver, a partir de instrumentos validados a nível europeu e com uma equipa de coaching certificada, estamos a trabalhar a questão da empregabilidade com os imigrantes, promovendo uma sessão, porque não foi aprovado mais a nível do projeto, mas uma sessão em que os imigrantes podem analisar a sua situação, ver onde estão, ver as várias opções que têm no caminho a seguir a nível profissional e, de facto, o feedback que temos destas sessões é incrível. As pessoas têm uma taxa de sucesso de 90% e consideram que é muito útil sendo já proposto como uma boa prática a nível nacional. Por outro lado, estamos a fazer também um outro programa inovador, que é o Programa de Codesenvolvimento Empresarial Intercultural. Este programa surge a partir de uma solicitação de colaboração em Madrid como investigadora. Se desenvolveu um programa com empresários em que, depois da pandemia, em que a partir de um método do Canadá os empresários podem partilhar preocupações, situações que precisam de um debate, de uma análise e tem uma equipa de consultores, empresários, que seguindo uma metodologia específica lhe apoiam, de facto, na solução desta situação, posso dizer esta experiência piloto em Madrid. Pronto, eu trouxe a Portugal também na área da interculturalidade. Em Portugal temos já, estamos no quarto grupo de empresários interculturais que, de facto, debatem as suas ideias, debatem situações, nós damos soluções e essas soluções são implementadas. a diferença deste programa de co-desenvolvimento, que também é um projeto piloto a nível nacional, é, de facto, que há uma metodologia e que é um programa simples, prático e útil, porque realmente surgem ações e, de facto, situações que se observam e que são implementadas e há melhoria. Este programa é incrível, eu recebo mensagens no meu telemóvel a dizer que a vida deles, dos imigrantes, de preto e branco, passou a estar a cores, que não se sentem sós, que o programa não pode acabar, que querem continuar, porque, de facto, há situações práticas e reais e isto chegou a tal ponto, e a minha paixão também por este projeto, que vamos editar um livro sobre o programa em Portugal que será apresentado publicamente no município de Vila Nova de Gaia, agora no dia 26 de maio, onde os imigrantes vão mostrar a sua experiência, o que significou para eles este programa, onde convido investigadores internacionais e nacionais a fazer um análise reflexivo sobre o programa e sobre estas histórias que contam os imigrantes e onde vou para além disso, faço um pequeno estudo de investigação sobre o pré, como estavam antes de iniciar o programa, a nível de capacitação profissional, e qual é a percepção que eles têm de a sua capacitação e as suas melhorias após a implementação do programa, com entrevistas qualitativas, em que, de forma sistemática e real, vemos quais são as sinergias estabelecidas entre eles e qual é o contributo do programa para o desenvolvimento do local. E outra das áreas também que estamos a trabalhar é a parentalidade positiva através de um programa que se designa de crescermos juntos. Por quê? Porque para nós, a família e as crianças imigrantes também é fundamental. Nesse sentido, a ideia é implementar uma boa prática que foi, iniciou em Oviedo, em Espanha, e que neste momento também estamos a aplicar por primeira vez na área das migrações. todas as atividades que fazemos com paixão, com muita dedicação, com muitas horas para além do serviço, ao sábado, ao domingo, e quando é necessário, porque, de facto, para nós, o sermos úteis e podermos transformar e melhorar a vida destas pessoas é fundamental. E vou acabar a minha, esta já, exposição, porque não sei se já estou a ultrapassar o tempo, com uma frase de uma destas destes empreendedores, uma empreendedora deste programa de colegiamento empresarial que me diz que as velhas estruturas caem e as novas surgem, estão a surgir, não é? Estão a surgir desde um outro lugar. E o lugar onde estas estruturas surgem, estas organizações e este movimento é o lugar da colaboração, é o lugar da empatia, é o lugar desde o ser mais humano, desde o promover de facto momentos de partilha e que sejam significativos para a vida das pessoas. Nós já iniciamos este caminho e convidamos as entidades, a administração pública a caminhar conosco, porque realmente acreditamos que este é o sentido e que todos juntos chegamos mais longe. Muito obrigada. Eu diria quase assustadoramente que parece que leu vários dos nossos documentos internos no INA. Assustadoramente no bom sentido, porque de facto esta perspetiva de caminho, esta perspetiva de interação é a perspetiva que nós temos muito aqui. achei curioso falar da questão da inteligência coletiva no Congresso do INA que ocorreu em novembro do ano passado. Eu utilizei precisamente essa expressão no discurso de abertura, dizendo que a administração pública tem que perceber que é uma nacional de inteligência coletiva e tem que apor de facto ao serviço dos cidadãos em articulação com o OCS, também que nós temos precipitado na nossa estratégia. Permita-me destacar também a importância que deu à palavra da inovação que é outra das dimensões da nossa atuação e esta questão da diversidade e da inclusão quer quanto à questão da inovação cultural quer ao potencial que isso pode ter em termos da tal cooperação descentralizada com outros atores e até com outros atores internacionais. Esta é no fundo uma ideia de proteção que não pode ser uma menorização diria eu também de alguma forma uma proteção da vulnerabilidade que não pode ser uma menorização e podemos falar dessa vulnerabilidade em vários setores mas podemos falar dessa vulnerabilidade também como referia em termos interseccionais hoje fala-se muito da discriminação interseccional ou seja alguém que é simultaneamente mulher, migrante e por exemplo pessoa com deficiência e vamos introduzir aqui essa também essa possibilidade. enfim muito obrigada teremos ocasião para discutir também passaria agora a palavra à doutora Dulce Rocha do Instituto Apoio à Criança agradecendo-lhe também muito a sua presença é um prazer revê-la ainda que aqui do outro lado do outro lado da ecrã doutora Dulce Rocha a palavra é sua muito obrigada Eu é que agradeço muito a professora Luísa Neto é um gosto muito grande fiquei muito honrada com este convite só que entretanto fiquei quase rouca quer dizer quase afónica e já estava a ver que estava um bocadinho em risco a minha comunicação mas hoje acordei melhor e portanto espero espero que este este encontro seja o primeiro de muitos porque fiquei encantada com o vosso programa achei extraordinário que realmente tantos temas possam caber neste neste nestas sessões todas que fiquei fiquei muito entusiasmada com com o vosso programa de capacitação em direitos humanos na administração pública que achei maravilhoso por isso solicito também ao mesmo tempo que lhe agradeço o ter-se lembrado das organizações não-governamentais que realmente nos tempos que correm cada vez mais há consciência de que eu fui funcionária pública comecei em 76 no Instituto das Conservas de Peixes veja lá depois fui para a magistratura mas quer dizer a minha vida foi sempre dedicada à função pública agora estou jubilada e estou com um grande orgulho e muita honra no Instituto Apoio à Criança Há aqui há aqui um link uma cooperação que cada vez se entende que é mais relevante Tivemos Portugal teve um papel importante nesse reconhecimento a nível europeu foi uma diretiva do tempo do comissário António Vitorino em 2001 que veio dar um papel maior foi reconhecer o grande papel das ONGs por exemplo no caso das crianças desaparecidas não é nós fazemos parte desde a fundação da Missing Children Europe e é engraçado que em março começou hoje costumamos sempre dizer que é o mês da mulher e tal mas também é o mês do Instituto Apoio à Criança em 14 de março o Instituto faz 40 anos por isso vai ser um bocadinho difícil abarcar tantas tantas ações iniciativas que temos vindo a desenvolver ao longo destes 40 anos sempre dedicados com claro com a participação extraordinária da Dra. Manuela Lianos e dos nossos fundadores o Dr. João dos Santos por exemplo sempre dedicados à cidadania à participação o objetivo tem sido sempre a sensibilização para os direitos da criança para a vulnerabilidade dessa faixa etária porque muitos ainda nem sequer sabem falar outros já sabem mas têm muito medo de revelar as violações de que são vítimas como soubemos há pouco tempo neste relatório que foi apresentado na Gulbenkian sobre os abusos sexuais dentro da igreja católica foram décadas que demoraram as vítimas pessoas a revelar e muitas delas a maioria são pessoas com grandes qualificações a nível académico não são não foram aquelas pessoas que não foram resilientes que se queixaram foram aquelas que conseguiram superar não é? e portanto temos chamado sempre a atenção dessas dessa questão fomos dos primeiros creio que a nossa linha SOS Criança neste momento é a mais antiga da União Europeia às vezes fala-se no telefone o Azurro mas veio depois de nós a linha francesa foi a primeira mas já acabou agora há uma outra o SOS São Francisco foi nesse que nos inspirámos e agora passados foi criada em 88 passados 30 anos verificámos que já há convenções internacionais por exemplo a convenção de Lanzarote preconiza linhas telefónicas anónimas para denúncia para denúncia das violações e dos crimes praticados contra as crianças portanto foi uma instituição inovadora que agora é uma referência e continuamos sempre com aquele espírito de querer não sermos precursores mas querer sempre avançar e temos equipas muito entusiasmadas agora temos um programa muito interessante que está incluído na escola de segunda oportunidade é a única escola de segunda oportunidade da região de Lisboa portanto estão a ver que às vezes falas mas depois é muito difícil de implementar no terreno agora com o PRR vamos conseguir fazer mais turmas temos duas turmas e vamos ficar com seis mas começámos a sentir essa necessidade já tínhamos um programa que em tanto acabou que era o Educar e Formar para Inserir que é procurar aquelas crianças que abandonaram a escola porque muitas vezes há problemas a nível familiar há problemas sobretudo sobretudo a nível socioeconómico não é que vão empurrando essas crianças para fora da escola e temos de as ir buscar enquanto é tempo porque senão pode ser tarde demais não é e esse programa é muito interessante porque além do da componente pedagógica electiva temos um pacote grande de competências psicossociais e de de competências que eles precisam de adquirir para conseguir viver em sociedade porque muitos deles resolvem querem resolver tudo com violência e é uma das nossas das nossas metas também é conseguir erradicar a violência quer na escola quer na família aliás temos agora uma campanha que provavelmente também já ouviram falar que é uma campanha grande contra os castigos corporais que fez agora um ano e de facto porque enfim vamos conseguindo conseguindo deplorar a violência na escola por exemplo já não é demissível mas continua ali um uma parte em que não conseguimos penetrar tanto que é a violência dentro da família não é e sabemos que aí é mais difícil penetrar também teve o alto patrocínio do senhor presidente da república e da senhora professora de justiça da professora Luciana Maral que desde desde o primeiro dia esteve connosco no combate à violência aos castigos corporais o que vos queria o que vos queria dizer é que temos procurado não apenas sensibilizar para o direito à educação que é muito importante mas está praticamente adquirido não é como como relativamente aos maus tratos graves também a nossa sociedade já não admite essas essas situações já já denuncia já persegue criminalmente os autores dos maus tratos graves portanto fica-nos sempre ali uma parte que é preciso combater e que alguma parte da sociedade considera que são que são violências leves não há violências leves houve um estudo na 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 cidade que é muito cara a professora a professora Luisa Neto que é que é o Porto um estudo do um estudo do professor Henrique de Barros longitudinal de mais de 5 mil crianças da equipa dele não foi só ele evidentemente que começou por ser um estudo sobre várias questões de doenças da influência da doença na questão do do ensino etc e que depois foi dar à questão dos castigos corporais curiosamente e chegou-se à conclusão que essas formas de educação mais restritas e mais severas tinham influência inclusive nos altos níveis de inflamação que essas crianças apresentavam portanto não poder temos de desconstruir esta ideia da violência leve não há violência leve porque as crianças ficam menos curiosas não é só baixa autoestima não é só baixa curiosidade porque as pessoas têm as crianças têm receio de ser humilhadas de ser batidas e é também os níveis de cortisol que segregam quando há violência e que lhes provoca inclusive alterações a nível do DNA e da pronto da sua vulnerabilidade a nível físico mas eu estava a falar eu introduzi esta questão porque me é muito cara no tribunal de nós tive muitas casos de maus-tratos gravíssimos que alguns começavam por meras bofetadas às crianças pequeninas que entretanto batiam na quina de uma mesa e faziam uma autorregia ou ficavam até com problemas visuais eu estava a falar da educação e no artigo 29 da convenção sobre os direitos da criança fala-se dos fins da educação e nós temos insistido muito nesse aspecto porque os fins da educação é um artigo muito bonito até o tenho aqui aberto fala-se de promover o desenvolvimento da personalidade da criança em colocar na criança ao respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais e pelos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas depois na linha D fala-se de preparar a criança para assumir as responsabilidades da vida numa sociedade livre num espírito de compreensão paz tolerância igualdade entre os sexos e amizade entre todos os povos grupos étnicos nacionais e religiosos e como pessoas de origem indígena e promover o respeito da criança pelo meio ambiente portanto há um conjunto de princípios que podemos perfeitamente abraçar nas nossas sessões de sensibilização nas escolas e é isso que temos feito portanto quando falamos a educação procurar sensibilizar também para estes temas tão relevantes para a nossa vida em sociedade e para a vida no mundo não é? vamos fazendo a nossa parte como eu costumo dizer como o Colibri que levava no seu pequeno bico um bocadinho de água para apagar o fogo e que interpelado pelo elefante assim ó Colibri o que estás a fazer um fogo tão grande na floresta e tu levas e ele disse eu estou a fazer a minha parte e é isso que nós vamos conseguindo mudar um bocadinho as mentalidades tornar este mundo mais digno e melhor para as crianças temos também contribuído porque as ONGs também têm um papel a desempenhar nesse aspecto com as propostas ao nosso Parlamento conseguimos alterar o artigo 30 número 3 do Código Penal que falava na possibilidade de aplicar a figura do crime continuado a crimes sexuais desde que fosse a mesma pessoa e o mesmo agressor ora isso não podia continuar a suceder porque muitas vezes até sabemos que há uma facilidade então quando há crimes crimes sexuais dentro da família isso é óbvio não é? quer dizer a criança fica desprotegida depois da primeira violação quer dizer isto era era absolutamente inadmissível o arguído poder beneficiar de uma atenuação especial isto não fazia qualquer sentido e portanto fizemos essa proposta ao Parlamento e conseguimos quando era Ministro da Justiça o Dr. Alberto Martins fizemos outro dia também uma proposta que foi aceita na Assembleia um grupo de pessoas de que fazia parte eu e a Dr. Manuela e muitas pessoas do Instituto Apoio à Criança que colaboramos para tornar o estatuto de vítima extensivo às crianças que presenciavam as agressões porque os órfãos já estavam lá contemplados mas as crianças que assistiam às vezes maus-tratos gravíssimos com lesões irreversíveis não estavam não era claro que se considerassem vítimas ao ao arrepio do que penso ser claro na Convenção de Istambul ah mas além da Convenção de Lazaro também a Convenção ambas do Conselho da Europa não é a Convenção do Conselho da Europa relativa à à violência sobre as mulheres e à violência doméstica contempla um artigo importante relativo à participação da sociedade civil quer a Convenção sobre sobre os abusos sexuais de criança quer a Convenção relativa às às violências praticadas sobre as mulheres e as raparigas portanto as adolescentes as jovens que nos nos chegam com a questão da violência no namoro etc nós temos feito uma grande disseminação dos princípios da Convenção nas escolas agora evidentemente tem que haver uma grande cooperação com o Estado porque as ONGs muitas vezes estão restritas a um determinado local nós temos uma delegação em Coimbra mas a maior parte da nossa atividade é realmente em Lisboa apesar de procurarmos sempre na nossa rede construir juntos outras instituições para ter porque nestas coisas um mais um não são dois um mais um são três ou quatro não é? Há uma força que resulta da conjugação dos esforços das organizações não-governamentais que é extraordinária isso tem-se visto por exemplo nos nossos grupos de apoio ao aluno e à família que é do nosso projeto da mediação escolar que nos agrupamentos de escolas há uma uma cooperação entre as associações de pais a própria escola e os técnicos do Instituto de Apoio à Criança e anualmente há um encontro e eu ouço testemunhos extraordinários de pais a dizerem que a escola dos seus filhos era funcionava de uma determinada maneira e depois do GAF funciona muito melhor os seus filhos deixaram de ter medo porque nós não podemos ignorar por exemplo a violência do bullying a violência interpares nós temos de encarar esses fenómenos por forma a transformar as situações porque se estamos conscientes de que os problemas existem mas não fazemos nada para os combater as coisas não se alteram não podemos esperar resultados diferentes se não agirmos sobre esses fenómenos não é? Portanto temos realmente um conjunto um conjunto de ações destinadas a capacitar também a comunidade principalmente entre as crianças e os jovens e a cooperação com o Estado é fundamental e o Instituto Nacional da Demonstração realmente com estes programas vem desempenhar um papel que era absolutamente essencial que acontecesse nós vemos que os institutos com géneros assim é só só estou mesmo a terminar sim obrigada estou mesmo a terminar é que por exemplo em França nós vemos o entusiasmo que é colocado na administração aliás o Macron é oriundo desse instituto e portanto saúdo mais uma vez estas iniciativas e muito obrigada pelo convite muito bom muito bom então peço por ter apressado neste final mas temos ainda a ocasião para uma segunda ronda em relação a a inferência ao modelo mudou recentemente mas mudou diria enfim em termos de designação deixou-se chamar Escola Nacional da Administração para passar a chamar-se Instituto de Serviço Público o que também tem uma uma comutação que não é que não é despicienda Lácio que eu plato nesta nesta primeira ronda passava a palavra à Dra. Sofia Conta agradecendo-lhe também a presença por favor muito obrigada Obrigada muito obrigada pelo convite também me sinto muito honrada aqui participar neste neste webinar e dar aqui o contributo deste nosso público com que trabalhamos que são as pessoas com doença mental e que é também aqui uma vulnerabilidade muito presente no nosso dia-a-dia que é muito transversal quer a todas as idades quer a todas as classes sociais quer até outras questões da vida das pessoas quer no trabalho quer na nossa vida mais pessoal e portanto é de facto aqui uma situação transversal a todas as pessoas e a todos um bocadinho aos vários contextos de vida queria também louvar a iniciativa do INA de facto aqui a capacitação da administração pública é fundamental para que a salvaguarda dos direitos humanos das pessoas e principalmente nestas pessoas que são mais vulneráveis que não têm tanta capacidade ou tanta oportunidade da sua expressão e de às vezes até de manifestar quando os seus direitos são ou não são acautelados e portanto é fundamental estar de uma forma geral todos com esta um bocadinho mais sensíveis a esta necessidade de que os direitos são de facto para todos eu passava então aqui a apresentar o trabalho da organização que eu represento e partilhar aqui um bocadinho nesta temática aquilo que nós fazemos então a Gira significa Grupo de Intervenção e Reabilitação Ativa é uma IPSS é uma associação de famílias que foi fundada por familiares e amigos de pessoas com doença mental em 1995 eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar só para a intérprete não conseguir acompanhar tenho medo às vezes falo rápido mas vou ter essa atenção peço desculpa aqui por este parênteses portanto dizia eu que em 1995 um grupo de familiares e técnicos de saúde ligados ao antigo e agora extinto hospital Miguel Bombarda sentiram e perceberam que existia um conjunto de pessoas que estavam há muitos anos internadas naquele hospital com o desejo e a capacidade de viver em comunidade viver fora de muros de hospital viver fora das trancas dos corredores das enfermarias fechadas à chave sem direito a ter a dignidade dos seus pertences junto delas os seus objetos pessoais a sua roupa pessoal tudo isso para exercerem o seu direito a uma cidadania plena ainda que tivessem aqui alguma necessidade de algum acompanhamento técnico na promoção da sua autonomia nasceu assim nessa altura a nossa a primeira residência na comunidade da Gira começámos assim a dar os primeiros passos na criação de uma resposta para um conjunto de pessoas pudesse exercer o seu direito à habitação pessoas que tinham este direito que não tinham acesso a este direito estavam encerradas num hospital onde passaram a ter uma vivência de verdadeira integração social e comunitária criaram relações de pertença a uma casa como um espaço seu e seguro a um prédio a uma rua a um bairro com relações de desenhança e um sentimento de inclusão numa comunidade nunca claro desvinculando a relação a presença e da sua família de origem nestas residências as pessoas além de estarem envolvidas em toda a dinâmica doméstica com as compras a limpeza os cuidados do espaço o relacionamento interpessoal como um espaço de segurança e conforto com que se identificavam começam também aqui a ter uma necessidade de ter uma ocupação diária que tenha algum significado que tenha significado a que lhes dê satisfação começam assim começamos assim a criar com os parceiros da comunidade atividades em que as pessoas possam estar integradas a participar em conjunto também com outras pessoas da comunidade com outras questões ou sem qualquer tipo de de patologia ou de só simplesmente aquilo que as unia ou que as fazia estar em presença em conjunto era só o interesse por determinada atividade como por exemplo as bibliotecas os ginásios espaços artísticos atividades promovidas pelas juntas de freguesia ou pelas câmaras municipais e assim além de terem uma vertente de caráter ocupacional também estariam a combater e estão a combater o estigma associado à demência mental promovendo assim o seu direito à não discriminação e o direito de escolha daquilo que lhes interessa e daquilo que lhes faz sentido nestes circuitos vão criando relações de proximidade e amizade vão reconstruindo relações familiares muitas vezes desgastadas por motivos da própria doença outras vezes constroem família e até se autonomizam ficando até mesmo a viver de uma forma independente outras pessoas querem retomar os seus estudos e promovemos o voltar à escola ou programas de alfabetização programas de formação profissional em que as pessoas exercem o seu direito à educação sempre com vista àquilo que é o mais almejado que é a integração em mercado de trabalho e alcançar assim o seu direito a um trabalho e um emprego ao longo da intervenção com este nosso público pessoas com doença mental da qual resulta alguma incapacidade psicossocial uma das nossas maiores preocupações é a sua estabilidade clínica tendo os nossos utentes e as equipas técnicas uma articulação muito próxima com os serviços de saúde em que promovemos o acesso a todos os serviços de saúde necessários e específicos para cada uma das pessoas de forma que o direito à saúde e o direito no acesso aos serviços de saúde sejam salvaguardados ao longo do tempo fomos criando outras respostas sociais com o intuito de cumprir a missão da nossa organização de promover a reabilitação e inclusão social das pessoas com doença mental e existindo sempre no seu potencial na proximidade com os cuidadores e com a sua comunidade envolvente contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva onde as pessoas com doença mental possam ter direito a usufruir de uma cidadania plena e é aqui que nos vamos inovando com a criação de respostas cada vez mais específicas para as necessidades de cada um peço desculpa pois temos aqui pedidos diariamente recebemos aqui pedidos de apoio por parte de famílias que se batem por um lado com o desconhecimento das respostas existentes muitas vezes existem situações de doença que são diagnosticadas por equipas médicas e que depois não é dado às famílias um tipo de resposta que lhes possa dar apoio por outras vezes até conhecem as respostas mas elas não existem elas estão sobrelotadas então recebemos para ter uma noção quase diariamente um telefonema ou um e-mail ou de um pai ou de um irmão ou de um vizinho ou até às vezes de algum amigo desesperados correndo o risco aqui desesperados com o pedido de ajuda a pedir ajuda o que é que podem fazer para onde é que podem encaminhar aquela pessoa que tipo de apoio é que lhes pode ser dado e muitas vezes deparam-se também com a ausência de resposta e isto acaba por ficar um bocadinho mais restrito aos familiares que correm o risco de perder os seus próprios empregos para se tornarem cuidadores ou também eles até correndo o risco de ficar doente com o desgaste do apoio que vão ter que dar e acabando de ficar muito desgastados e neste sentido desenvolvemos e promovemos muitos projetos nas mais diversas áreas de intervenção nomeadamente na habitação na prevenção e promoção da saúde mental ao nível da reabilitação psicossocial no apoio às famílias na intervenção comunitária e dando neste momento resposta a cerca de 100 utentes e dos seus familiares as nossas respostas atualmente são 4 unidades de vida na cidade de Lisboa com acordo de cooperação com a segurança social que são estruturas habitacionais destinadas ao treino de autonomia de pessoas adultas com doença mental clinicamente estáveis também são desenvolvidas respostas de fórum socio-ocupacional com o objetivo de promover a participação de atividades ocupacionais indutoras de autonomia do próprio e do relacionamento interpessoal que promovam a sua reinserção socio-familiar e o educacional e ainda profissional e que temos neste momento dois fóruns a funcionar em Lisboa e um no Conselho de Almada desenvolvemos também outros projetos de intervenção na comunidade com enfoque na promoção da saúde no combate ao estigma como é o caso de duas residências que temos mais recentes de suporte à autonomia que são respostas habitacionais de transição para uma vida mais independente para pessoas com doença mental mas com um grau de incapacidade mais baixo recentemente também estamos a fazer a gestão e o acompanhamento de três residências individuais para pessoas em situação de sem-abrigo com doença mental no modelo de housing first estas residências também funcionam no Conselho de Almada e desenvolvemos também durante um período de cinco anos um programa de apoio domiciliário para pessoas com doença mental com apoio às suas famílias mas no seu contexto domiciliário e intervindo na sua dinâmica familiar que muitas vezes é assim uma bola de neve não é? Há uma doença há dificuldade de compreensão da própria doença isso gera não só dificuldades da aceitação da própria doença depois também a dificuldade de compreensão das pessoas que estão à volta do que é que é esta doença depois muitas vezes as pessoas acabam por não aceitar portanto não aceitando a doença não tomam medicação que as deixem mais estáveis isso gera descompensações a família não compreende é uma bola de neve que vai crescendo e portanto este projeto que tínhamos era essencialmente na dinâmica familiar no contexto domiciliário daquela família trabalhar em conjunto para desmistificar por um lado a doença e por outro lado ver aqui estratégias para como viver com doença porque certamente saberão que a doença mental é uma doença crónica com a qual a pessoa terá de viver e portanto como é que podemos viver com esta doença com a melhor qualidade de vida possível como se fosse qualquer outra doença mais orgânica não é? como é que se vive com qualidade de vida com uma diabetes com uma doença cardíaca com outra doença qualquer com a doença mental também é este sempre o racional não é? de viver com esta condição de doença da melhor forma possível e é isso que pretendemos portanto a nossa equipa multidisciplinar tem várias técnicas da área da saúde da área social das áreas das expressões artísticas e tem aqui como modelo de intervenção a promoção do empowerment e do recovery portanto possibilitamos que as pessoas funcionem dentro dos seus contextos sociais e individuais ajudamos as pessoas a viver uma vida mais realizada com significado com a adaptação às suas próprias necessidades portanto a nossa intervenção com cada uma das pessoas é muito individualizada porque as pessoas são todas diferentes ainda que os serviços sejam prestados num espaço comum a intervenção com cada uma das pessoas é diferente tendo sempre presente que o processo de recovery da pessoa com doença mental é um processo muito complexo e moroso e muitas vezes tem avanços e recuos e pensar sobre isto partindo desta premissa gere-se melhor às vezes as pedrinhas que vamos encontrando no caminho para que não não nos cause angústia frustração e que não se perca a vontade de continuar promovendo sempre aqui um sentimento de esperança no futuro indo aqui um bocadinho ao encontro daquilo que são os objetivos que são transversais a todas estas nossas respostas portanto promovemos temos como objetivo a promoção da reabilitação psicosocial da pessoa com doença mental a criação de grupos de ajuda ou suporte para as famílias das pessoas com doença mental a promoção da qualidade de vida a intervenção social no domínio da saúde a informação e sensibilização da comunidade para esta temática no fundo a organização vai vai-se esta esta instituição vai-se organizando vai-se organizando os seus serviços de acordo com aquilo que são as necessidades transmitidas pelas pessoas que usufruem dos nossos serviços de forma de forma a promover uma vida com dignidade e com significado intervindo nas várias áreas e com os diferentes intervenientes este deve ser um movimento que deve ser feito e pensando e pensado pelos decisores políticos das várias tutelas com quem nós também trabalhamos ao nível da saúde da segurança social da educação da justiça das finanças com a participação destes vários intervenientes ou pelo menos que sejam metidos em conta quando se estruturam os programas de apoio ou respostas que hoje em dia já se começa a existir esta sensibilidade já as organizações que trabalham com estes públicos já são chamadas à discussão quando se prevê a criação de uma resposta ainda assim às vezes são chamadas à discussão mas se calhar aqui aquilo que muitas vezes aquilo que é dito ou que são as nossas preocupações porque vivemos no dia-a-dia com estas pessoas muitas vezes pronto é passada à frente temos também no nosso no nosso dia-a-dia para só que pudesse terminar estou a terminar na produção dos nossos serviços contamos com uma vasta rede de parcerias participamos em vários grupos de trabalho com o objetivo de dar voz às necessidades das pessoas promovemos várias ações de sensibilização para chamar a atenção dos decisores políticos para as reais necessidades das pessoas incentivando os próprios e suas famílias a organizarem-se e terem uma participação ativa nestes grupos o nosso foco ultimamente também tem sido um trabalho naquilo que são ou dar a conhecer às pessoas aquilo que é a sua perceção e a compreensão dos seus direitos enquanto cidadãos mas também conscientes dos seus deveres trabalhando aqui em conjunto para que possam ampliar a sua voz para que possam amplificar a sua voz proporcionando-nos a participação em contextos onde se possam fazer ouvir com as ideias organizadas e conscientes da realidade do nosso país e do mundo de forma a que tenham um espírito crítico sobre aquilo que é pensado e estruturado como resposta para eles e que tenham em conta os seus direitos queria também só dizer que o trabalho da nossa organização se entra não só na disponibilização de respostas para as pessoas mas também como na sensibilidade da comunidade para a prevenção da doença promoção da saúde mas também e até mais importante na reflexão contínua e conjunta daquilo que os próprios com os seus testemunhos e as suas experiências poderão contribuir para uma sociedade mais justa mais digna para com as pessoas com doença mental e que sejam os próprios e isto que funciona que fomentamos todos os dias é que sejam os próprios os principais ativistas da sua causa desta causa obrigada se nos quiserem conhecer melhor www.gira.org.pt muito obrigada pela vossa atenção muito eu diria que se alentava daquilo que eu que dizia por um lado a questão dos vários contextos de vida e da necessidade de dar voz e participação nesta perspetiva integrada em vários contextos de vida e há pouco a doutora Belfis falava numa palavra que também nos parece aqui evidente que é a questão da empatia e da promoção da inclusão também com esta ideia de empatia mas fundamentalmente esta perspetiva integrada como dizia em termos de colaboração por um lado com a perspectiva da saúde da segurança social de todas estas também áreas governativas vistas por essa forma eu abriria agora aqui uma ronda muito curta apenas para fazer digamos um cross check entre as nossas convidadas porque de facto parafraseando alguém independentemente daquela que é a missão específica de cada uma das entidades e daquela que é a forma de articulação que tem nas suas várias redes independentemente dos objetos sectoriais que cada uma das entidades aborda me parece de facto que é muito mais aquilo que nos une a todos do que aquilo que eventualmente nos separa se pensarmos nessa delimitação estrita e portanto perguntava-se seguindo a mesma ordem que seguimos no início se gostariam de acrescentar alguma coisa em relação às respectivas entidades ou em termos de algum ponto de contato com aquilo que ouvimos aqui das outras das outras exposições também e depois então a seguir abriria o debate ao resto dos participantes já tenho aqui pelo menos uma provocação no chat mas já lá iremos Belkis se quiser não sei se quer acrescentar algo tinha um microfone desativado sim não acrescentar que de facto o papel das ONGs associações e das entidades e das entidades da sociedade civil é complementar e é fundamental para a administração pública porque de facto hoje em dia e a nível por exemplo nós trabalhamos na área das migrações onde o ato comissariado para as migrações já teve alguns prêmios a nível europeu a própria ASI já tivemos um prêmio através do nosso projeto enciclopedia dos migrantes que foi feito em parceria com França com Inglaterra com Itália e com Espanha e de facto é importante esta sintonia e esta e cada e uma reflexão que a partir da pandemia de facto começamos a valorizar realmente o papel das emoções no trabalho ou seja eu venho há imenso tempo e antes da pandemia era tudo racional vamos implementar esta atividade aquela e funciona mas realmente quando nós introduzimos a componente emocional a componente de motivar e de envolver as pessoas no seu trabalho podem creer que nós temos dado um giro incrível e que de facto os resultados são exponenciais a nossa experiência a nível dos laboratórios de inteligência coletiva que estamos a implementar é de facto incrível vemos por exemplo as mensagens que trabalhamos nestes programas de capacitação e que desde já posso partilhar com quem tiver interesse é de que a vulnerabilidade se transforma em fortaleza é de que podemos realmente capacitar a partir de factos e situações reais com resultados visíveis é de que a transformação parte da partilha inicia-se com esta partilha deste trabalho nos mostra também que há uma nova forma de trabalhar há uma nova forma de nos relacionarmos ok desde o respeito desde a compreensão desde um trabalho em equipa e há uma nova forma de comunicar utilizando o feedback essa prática que até há cinco anos atrás era o que vai me dar feedback do meu trabalho mas como era algo negativo e verificamos que nestes laboratórios quando este feedback se dá do coração e com a ideia de ajudar isto pode ser incrível e pode promover uma mudança muito grande nas pessoas e de facto estes grupos também e aquilo que nos referem e recebam mensagens diárias permite validação das pessoas validação do seu projeto profissional das suas atividades e permite sentir que estão apoiados e realmente e pronto peço desculpa por partilhar questões também muito pessoais eu acho que neste mundo e nesta vida não é o que é o que e o como mas muito importante é com quem e como nos relacionamos com os outros para ter esses objetivos muito obrigada belgis doutora do roxa eu como falei um bocadinho demais há bocado agora eu só queria reforçar reforçar a importância também das 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 redes dos beneficiários nós criamos uma rede uma rede juvenil para promover o diálogo entre as crianças e os jovens apoiados pelas nossas organizações que apoiavam crianças é uma rede de que fazem parte cento e tal organizações e e os miúdos e fazemos um encontro anual só não houve na altura da pandemia mas depois conseguimos recuperar e fizeram webinars etc e realmente tem sido um espaço extraordinário em que conseguimos dar-lhes voz também não é o direito à participação está presente e eu vi miúdos muito tímidos ao princípio entretanto cresceram e já são muito mais altos que eu também não é preciso muito mas o que é certo é que verificamos que eles aprendem aprendem a dirigir-se ao público coisa que no nosso tempo era muito difícil no meu tempo nem se pensava eu às vezes assim bem mas tu vais ser político está visto estás aí a conseguir dispor as situações e tal e eles sentem-se pertença também não é desenvolvem o seu sentimento de pertença e valorizam valorizam a sua palavra e recorça autoestima portanto é sempre bom aquilo que dizia a doutora Sofia Couto e a doutora Belkis que nós demos a palavra aos nossos ao nosso público-alvo afinal não é e de facto quando falamos em em cidadania e em participação é é fundamental criarmos criarmos mecanismos mecanismos em que isso possa verificar em que eles sentem-se confiantes de si não é era só essa contribuição queria dar muito obrigada muito obrigada mas que este contexto das redes é de facto absolutamente essencial e também aquilo que a doutora Belkis dizia há pouco a questão do conhecimento eu acho que é absolutamente essencial também que nós promovamos as redes como forma de conhecer aquilo que outros estão a fazer como forma de perceber que há pontos que eventualmente em que não precisamos de entrar porque outros o fazem melhor ou de outra forma mais próxima dos beneficiários dos últimos e portanto o conhecimento é absolutamente essencial também como uma forma de articulação e de existência da missão de cada uma das entidades também nesse sentido doutora Sofia Couto não sei se quer acrescentar alguma questão está sem microfone não tinha reparado obrigada então queria só portanto reforçar aqui de facto aqui a necessidade de de trabalharmos aqui partilhar aqui um bocadinho este este projeto que nós temos que se chama Direitos para Todos em que às vezes nós temos como também já ouvimos muitas vezes Portugal é ótimo em criar leis em construir as leis muito bonitas tem alguma dificuldade na sua operacionalização muitas vezes mas há aqui uma questão que pelo menos nós sentimos com o nosso público-alvo que é até a compreensão a compreensão porque muitas vezes é uma linguagem que não é facilmente perceptível para estas pessoas e às às vezes quando recorrem a serviços quando procuram ir ao encontro daquilo que são as suas necessidades nos vários serviços onde tem que tratar de aspectos da sua vida muitas vezes a linguagem não é muito fácil de perceber e se calhar aqui pode ser também aqui um desafio que que vos deixo que é de tornar às vezes as diretrizes ou as questões que as pessoas devem ter em conta no seu dia-a-dia com o cumprimento dos seus deveres porque eu acho que nós não podemos ter direitos sem termos também deveres temos a responsabilidade de cumprir os nossos deveres e que essa linguagem seja perceptível por todos e pronto e porque nós temos vindo a fazer um trabalho de desmistificação daquilo que são os direitos às vezes as pessoas não percebem bem o que é que é coisas muito simples que nos parecem para nós muito simples e às vezes as pessoas têm muita dificuldade então temos vindo a fazer um trabalho de desconstrução daquilo que são os vários direitos para as pessoas com incapacidade no nosso caso é este o nosso público-alvo e que para que de facto as pessoas percebam bem aquilo que são os seus direitos os possam possam perceber quando é que eles não são salvaguardados e possam reclamar e ter voz para que possam pronto saber acautelá-los a quem se dirigir quais os circuitos por aí e também se calhar aqui estamos também a falar da administração pública também dizer que muitas das vezes nós no nosso dia-a-dia andamos todos a correr mas muitas das vezes prestamos serviço ou estamos somos às vezes algumas pessoas são a cara dos serviços e muitas das vezes não estão disponíveis para algumas pessoas que possam ter alguma vulnerabilidade e que possam não perceber tão bem informação eu própria às vezes vou um serviço e tenho alguma dificuldade na compreensão daquilo que nos estão a dizer e tenho que pedir para repetir pessoas com algum tipo de vulnerabilidade às vezes ficam mais inibidas de solicitar esta explicação de uma forma mais detalhada e portanto deixávamos também aqui um outro desafio de pronto de se calhar ter este eu acho que as coisas estão melhor mas de qualquer forma acho que esta sensibilidade para ter tempo para explicar às pessoas quando elas não percebem tão bem tentar perceber se a pessoa percebeu realmente aquilo que lhes estavam a dizer qual é a indicação que lhes estão a dar acho que isso às vezes até os próprios nas consultas médicas às vezes é tudo tão rápido o atendimento tem que ser tão rápido que as pessoas às vezes não percebem as coisas que lhes estão a dizer e portanto pronto era só aqui uma muito obrigada essa evidência de que a administração pública é também já utilizei esta expressão numa outra ocasião a administração pública é o front desk do Estado no contacto com os cidadãos e por essa razão também e precisamente este programa de capacitação em direitos humanos para a administração pública tem um módulo especificamente dedicado à parte do atendimento e daquilo que é a relação com os cidadãos desculpe doutora Luisa eu só acrescentaria uma coisa que me parece importante que se calhar e como diz a doutora Sofia doutora Dulce de alguma forma o grande desafio e um dos grandes desafios é a humanização dos serviços a humanização mas não é só com o público mesmo a nível interno acho que é importante estamos num esforço de cuidar de cuidar não a nível de saúde mas de cuidar as relações que temos no sentido de que elas se tornem agradáveis de que sejam sumem sumem no fundo tanto a nível interno da entidade como a nível daquilo que é transmitido para os utentes que estão connosco e depois temos que servir se calhar o inglês ajuda-nos no to care que é uma expressão que tem mais densidade do que se calhar do que cuidar estritamente em português o to care tem uma dimensão diferenciada empática de facto seja qual for o domínio de atuação e para voltar às redes é de facto uma questão de redes de pertença e de ativarmos aquilo que são de percebermos e de ativarmos as nossas redes de pertença eu vou agora abrir a possibilidade de que estes formantes desta terceira edição do programa de capacitação em direitos humanos que possam interagir connosco tenho aqui dois pedidos de intervenção eu pedia à Vera ou à Manuela que pudessem pôr em modo galeria a nossa visualização para nos podermos ver uns aos outros pelo menos aqueles que têm a câmara ligada que o queiram ter ligada que o queiram também ter ligada naturalmente com a com a sua privacidade claramente claramente salvaguardada Vera Manela não sei se me estão a ouvir bom seja como for sim sim já está em galeria já está em galeria muito bem pedia então muito bem obrigada tenho aqui duas uma questão uma provocação uma questão para ser colocada à doutora Bélfils por Jéssica e depois uma provocação diria eu do Ismael Paulino sobre a expressão do sacudir o pó eu começaria se calhar pela questão para a doutora Bélfils José Cerqueira eu iria fazer peço desculpa fazer aqui a aglutinação de duas duas rondas de perguntas talvez por uma questão de tempo começaria então José Cerqueira por favor Bom dia José Cerqueira eu estou a falar do Porto portanto nós temos um rio a separar-nos mas não é é um rio a unir-nos eu trabalho na Autoridade Tributária do Aneira e trabalhei durante oito anos num serviço de finanças no centro de Vila Nova de Gaia fiz milhares de atendimentos hoje estou na inspeção tributária mas hoje reconheço que o modelo de atendimento que nós temos não serve o cidadão não serve o cidadão muito menos o cidadão migrante eu ano passado estive 50% do meu tempo de trabalho foi a fazer atendimento telefónico no centro de atendimento telefónico da Autoridade Tributária do Aneira e deparei-me com dezenas de chamadas de migrantes principalmente da zona da Grande Lisboa e do Alentejo paquistaneses indianos do Bangladesh com uma grande preocupação por causa da questão da obtenção do NIF e estavam dispostos a fazer centenas de quilómetros pelo país eles o que queriam era um serviço que os atendesse para tirarem o número contribuinte e muitas das vezes com alguma dificuldade minha porque o meu inglês também não é assim tão bom o inglês deles era muitos deles era ótimo e quando eles diziam que não os conseguia ajudar eles diziam ok no problem thank you da sua experiência aqui no Porto e no Grande Porto nos contactos com a Autoridade Tributária do Aneira qual é a sua experiência naquilo que essa associação faz e uma segunda questão é se alguma vez fez contactos institucionais com a AT Regional a Direção de Finanças de Porto na pessoa do senhor ou da senhora diretora de Finanças no sentido de identificarmos constrangimentos no atendimento ao cidadão migrante de forma a ultrapassar esses problemas e podermos ajudar os cidadãos naquilo que precisam obrigado muito obrigado eu iria coligir primeiro mais algumas questões se as houvesse Ismael não sei se quer verbalizar a sua o seu comentário ou sim então sim posso comentar agora não não vamos recolher primeiro várias está bem Ismael estou a perguntar se Ismael queria ativar o microfone tenho aqui de qualquer forma foi uma expressão foi uma questão que foi aqui colocada nos chatos enquanto ouvíamos a doutora Dulce Rocha diz o seguinte sacudir o pó é uma expressão desculpabilizante eufemística que se ouve muito enfim fica aqui este comentário perguntava-se mais alguém neste momento teria a intenção de formular uma questão enfim um comentário alguma alguma intervenção em relação às nossas convidadas então se por favor há vontade ou para ligar o microfone ou para colocar o chat Ismael está a dizer que não tem microfone mas fica fica a respectiva a respectiva questão ou comentário pergunte-se mais alguém teria vontade de intervir então se não há neste momento mais nenhuma intenção passava a passava a doutora Belkis para responder à questão que foi colocada relativamente a esta situação penso que era relativamente às finanças a contactar as finanças a autoridade tributária do Baneira sim nós diretamente não trabalhamos com as finanças o que nós fazemos sempre que algum imigrante já nos aconteceu que vão aos locais e não são atendidos e pronto não tem aquele acolhimento que nós consideramos que é importante e que deveria ser implementado um técnico normalmente vai com ele e de facto com o suporte da legislação e daquilo que é imperioso para esse atendimento ele vai com ele num regime doutorado e resolve normalmente as situações também temos uma ligação com o fato de pertencer ao ACM autocomissário das migrações com uma rede a nível nacional podemos dizer que o ACM tem 135 salvo centros locais de apoio em proximidade a nível nacional com também contactos a nível da segurança social das finanças das juntas e de várias instituições públicas esses contactos nos permitem um trabalho junto com esses técnicos no sentido do CEF inclusive no sentido de desbloquear situações que podem ser dramáticas e que podem de facto perturbar a vida dessas pessoas normalmente o nosso trabalho é de tutorado de proximidade e realmente portanto nesses contactos institucionais tentamos sempre uma via normal de que ele faça o pedido de apoiá-los e caso isso não seja resolvido entramos nós numa segunda fase com ele juntos para apoiar esse é o nosso modo operando de alguma forma nestas áreas Obrigada eu acho que a questão tinha que ver também no fundo é talvez um crescimento alternativo ou talvez a dúvida se o contacto diretamente com a entidade segundo aquilo que percebi se o contacto diretamente com a entidade não seria talvez mais produtivo em vez desse trabalho dentro de individual não sei se estou interpretando bem a questão tal como foi colocada José eu no fundo portanto nós temos uma rede regional em que muitas das vezes em determinados distritos haverá mais predominância ou mais procura de cidadãos migrantes nesta gestão mais regional no fundo fazer aqui uma ponte institucional de identificação de constrangimentos que poderiam depois melhorar o atendimento ao cidadão migrante mais localizado por exemplo disse-me que aqui que no distrito do Porto no Conselho de Gaia será onde estão mais concentrados os cidadãos migrantes por exemplo é evidente que a solução que se encontrasse para o Porto não seria necessária para Amarante por exemplo ou para Gaia era nessa perspectiva em que o contacto com a entidade regional poderia identificar aqui alguns constrangimentos que poderiam ser melhorados sem prejuízo como é evidente e eu sei que existem esses contactos através da ACM e até portanto digamos mais institucionais digamos em termos de gestão de topo mas era mais nesta perspectiva assim mais micro e não tão macro e que eu gostaria pronto fiquei com esta curiosidade tendo em conta que a Dra. Abel quiser de Gaia e pronto era só mais por isso porque também trabalhei muitos anos em Gaia conheço a realidade aqui do distrito bem e foi essa curiosidade que me levou a colocar a questão obrigado Muito obrigada eu se calhar aproveitava também aqui antes de passar também a palavra para falar desta preocupação suscitada pela Sónia Barata no chat preocupa-me que atualmente iliteracia digital seja muitas vezes um motivo de exclusão no exercício da cidadania que seja um motivo dissuasor da utilização dos serviços públicos não sei se a Dra. Dulce Rocha quer comentar por um lado o sacudir o pó e por outro lado esta questão da iliteracia digital enfim deixe-lhe essa sugestão se não depois se alguma das outras convidadas quiser fazer também por favor provavelmente o sacudir o pó estará relacionado com a a situação de eu ter sido presidente da Comissão Nacional da da proteção das crianças e jovens foi numa altura em que eu nem secretária tinha não é se tinha tinha de madeira mas não tinha quer dizer foi criado toda uma estrutura foi criada uma estrutura foi a primeira a primeira vez que houve formação às comissões às comissões de proteção foi com a Universidade Autónoma de Lisboa ainda outro dia tivemos essa estivemos a recordar esses momentos porque foi celebrado um protocolo a propósito do Instituto Apoio à Criança com a Universidade Autónoma a propósito da campanha dos contra os castigos corporais agora quer dizer porque o Instituto é uma ONG recebe as cotas dos seus associados tem participa nos nos projetos europeus e tem um protocolo com vários ministérios mas mas é uma organização não governamental não é apesar de se chamar Instituto a doutora Manuel Lianes e os fundadores na altura o professor João dos Santos uma série de pessoas que criaram o Instituto faz agora 40 anos chamaram-lhe assim mas não é um Instituto Público não é? Agora e eu já estou jubilada não sei não sei realmente se se o nosso amigo Ismael Paulino quer explicar melhor porque eu não está sem microfone mas eu acho que podemos pois podia quer dizer será nós se calhar foi quando eu falei no eu acho que foi quando eu falei no Colibri não é? quer dizer todos temos de fazer alguma coisa agora nem sempre fazemos podemos fazer o melhor que sabemos mas podemos não ter os conhecimentos para fazer ainda melhor agora realmente já agora que estou no uso da palavra a professora Luísa Neto falou na questão do conhecimento e isso é fundamental porque há cada vez mais conhecimentos sobre uma série de questões que têm de ser trazidos para a nossa lei e isso é uma coisa que me preocupa quer dizer nós não podemos em muitos aspectos estar como se estivéssemos na lei das doze tábuas e acho que o Instituto Apeia a Criança tem contribuído para demonstrar que é possível melhorar que é possível aperfeiçoar as normas que temos por exemplo na lei de proteção de crianças e jovens coisa que eu nunca consegui enquanto fui presidente da Comissão Nacional mas já depois de estar no Instituto Apoia a Criança conseguimos alterar a lei de proteção valorizando os sentimentos da criança e agora há novas normas na lei de proteção que falam do direito da criança à preservação das suas relações afetivas profundas e isso é algo de que me orgulho muito porque era uma luta que eu já travava há muitos anos desde o tempo da Comissão Nacional e nós às vezes pensamos que temos muito poder mas não temos poder nenhum se realmente não convencermos os nossos líderes os nossos governantes da necessidade de alterar a lei às vezes demora muito mas agora já temos aqui a impressão autêntica do comentário a propósito da dificuldade em chegar à violência dentro de casa dificuldade também reversada não é vista como tal por determinadas pessoas portanto era essencialmente essa não era tanto institucional mas era mais Ah, está bem Ah, sim já estou a perceber já estou a perceber porque realmente há pessoas que dizem ah, é uma palmada não interessa e tal e o sacudir e realmente não se sacode para nenhum porque faz muito mal à criança mesmo que o castigo seja considerado por muita gente leve a ciência tem demonstrado que não há castigos leves que isso tem consequências graves a nível da saúde mental e também da saúde física não é? Que era uma coisa que se desconhecia mas realmente a humanização dos serviços é fundamental era só um dos primeiros serviços a ser criado um dos primeiros setores a ser criado no Instituto de Apoio à Criança ainda eu lá não estava estava delegada na comarca de Setúbal foi justamente o serviço de humanização para atendimento às crianças foi uma das grandes preocupações muito obrigada desculpem lá eu tenho esta mania de falar muito obrigada Sofia para se não se quer eventualmente intervirem em relação à questão da literacia gostava de dar aqui algum contributo sim de facto é uma dificuldade de facto eu identifico muito também aqui o nosso público identifica-se muito se calhar com aquilo que são as necessidades também de população imigrante de facto ou melhor o facto de terem alguma iliteracia ao nível digital compromete o acesso àquilo que são o tratamento dos seus assuntos pessoais o acautelamento dos seus direitos e às vezes as pessoas depois desistem e depois ficam em situações às vezes muito complicadas e muito problemáticas às vezes até cumprindo a lei sem saber ficando aqui um bocadinho depois com dívidas ou com com multas de situações que desconhecem e pronto mas isto já é outra coisa que não tem provavelmente a ver com a iliteracia mas há muitos procedimentos que agora se resolvem de forma online e que muitas das pessoas não conseguem proceder por exemplo no meu caso na nossa organização nós temos muitas mas quase mais de dois terços das pessoas a quem nós damos apoio não conseguem fazer a submissão do IRS por exemplo uma coisa que se calhar até achamos que é muito simples e que e que até já vem praticamente tudo preenchido e que estas pessoas até nem têm grandes questões de pronto específicas que possam tornar a sua declaração de IRS muito complicada mas não conseguem às vezes uma marcação online de uma consulta médica também é muito difícil e portanto isso compromete depois o acesso aos seus direitos aquilo que podem continuam continuam sempre no registro do antigamente e de fazer as coisas mais pessoalmente pronto e assim conseguem mas eu acho que de facto nós fazemos aqui um bocadinho esse trabalho de dar ferramentos criar a possibilidade por exemplo na altura da pandemia pronto era por outra razão mas que agora se utiliza também para outros aspectos mas na altura da pandemia demos um telemóvel a todas as pessoas para que pudessem estar mais próximas das suas das suas famílias e nessa altura fizemos aqui umas sessões de capacitação digital pronto agora algumas dessas pessoas que têm mais capacidades conseguem utilizar o telemóvel para outros serviços já recebem por exemplo coisas dou muitos exemplos da área da saúde que é um bocadinho mais a nossa realidade portanto recebem as receitas pelo telemóvel vão à farmácia e levantam os medicamentos com as suas receitas que recebem estas coisas mas depois coisas um bocadinho mais complexas se calhar tem aqui alguma dificuldade e compromete aqui o acesso muito obrigada não sei se mais alguém gostaria de intervir mais algum dos nossos eu gostaria de de só e falar partilhar com vós com um ponto que para nós tem sido importante enquanto instituição e que que é de facto eu há mês e meio eu estive num seminário ibérico onde se partilhavam boas práticas democracia participativa e o que que eu observei observei que que muitas entidades estavam a fazer tanto a administração pública de Espanha de Portugal associações empresas estavam a fazer práticas incríveis uma série uma série de atividades uma série de iniciativas com muito valor e eu nessa altura reflexionava sobre sobre estamos por vezes nós tanto instituições sociais como função pública estamos muito centrados nos números no fazer no fazer temos que fazer isto temos que fazer aquilo temos que é isto na ação e eu acho que no contexto atual temos que centrarnos muito também na reflexão do desde que lugar fazemos as nossas ações desde onde as vamos implementar porque de facto segundo o nosso ponto de vista se calhar é importante fazer em vez de fazer 50 fazer 5 mas desde um lugar de facto da utilidade desde um lugar em que é métrico em que possamos medir realmente com investigações com o que estamos e que utilidade está a aportar esse nosso serviço essas nossas atividades ou seja não é o porquê porque o porquê é racional é o para quê para que estamos e realmente qual é a utilidade dessas nossas intervenções acho que o facto de visibilizar estas situações em todos nós na nível da função pública das entidades pode nos dar uma ferramenta muito válida e muito interessante para produzir efeitos significativos no desenvolvimento local muito obrigada eu não tenho aqui indicação nem levantar da mão nem nenhuma indicação no chat portanto queria só certificar-me que não há mais nenhuma intervenção muito bem então eu se calhar encerraria só com com algumas notas a primeira é voltar de facto à questão da inteligência coletiva e nós percebermos que se nos suportarmos em redes o próprio trabalho de motivarmos a nossa atuação com base em indicadores com base em evidência cada vez se fala mais de facto nesta necessidade da tomada de decisão com base em evidências com base em indicadores isso é absolutamente essencial e de facto a administração pública pode funcionar como esse como esse hub de partilha de informação e partilha de informação também com todas estas entidades que nos ajudam de facto a chegar ao estado de comunidade e que também são uma forma de nós recebermos um input do estado de comunidade quais sejam as necessidades sentidas pelos beneficiários últimos da atuação da administração pública depois dizer também que nós criámos o âmbito deste programa de capacitação em direitos humanos criámos aquilo que chamamos uma rede de embaixadores de direitos humanos para a administração pública ou seja os formandos que estiveram na primeira e na segunda edição e agora os também que completarem com êxito esta edição foram convidados a apresentar uma proposta de valor para implementar no respectivo serviço no respectivo serviço de origem que será monitorizado daqui a um ano e esta é uma forma de nós também iremos fazendo caminho dentro das entidades das entidades da administração pública neste momento temos sete propostas que estão a ser que estão a ser analisadas e que têm precisamente este horizonte temporal de avaliação também de impacto daquilo que é a formação nós muitas vezes ficamos por uma avaliação da formação que é meramente pedagógica que é meramente da satisfação dos formantes mas o essencial é que nós percebamos que a formação tem impacto naquilo que é uma diferente forma de fazer as coisas uma forma diferente de concretizar a missão neste caso a missão do INA que é a missão de capacitação e de formação uma palavra também para dizer que que o INA está sempre aberto a quaisquer solicitações de parceria a quaisquer propostas de articulação com as entidades da sociedade civil porque aquilo que eu dizia no início quanto à evidente comunhão entre o Estado da Administração e o Estado da Comunidade é a única forma é o único ponto de vista sobre o qual nós de facto vemos a nossa missão pessoalmente e porque a minha área é do é dos direitos do direito público dos direitos fundamentais do direito constitucional é também por defeito profissional o modo como eu inevitavelmente encaro este desafio e posso dizer que este webinar tal como tem sido também este programa de capacitação em direitos humanos para a Administração Pública me deixou pessoal e institucionalmente de coração cheio por esta evidência de comunhão portanto agradeço muito a participação das nossas convidadas agradeço também muito às nossas intérpretes de língua gestual portuguesa que connosco nos ajudam também a cumprir melhor esta nossa função e cumprimento todos os formantes que não via desde a primeira sessão com que abrimos o curso e todos aqueles também que nos chegam à assistência passava a palavra à Manuela muito obrigada muito obrigada pela partilha tão enriquecedora sobre o tema do nosso webinar da democracia política à democracia social vamos agora partilhar na tela um inquérito de avaliação do interesse deste webinar obrigada a todos os formantes que integraram a terceira edição desta formação e também a quem nos acompanhou em direto através do youtube do INA recordamos que a gravação deste webinar vai ficar disponível no youtube para posterior visualização informamos ainda que o programa de formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e de longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública conheça a nossa oferta formativa seguindo a ligação que iremos colocar no chat podem ainda consultar e acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais através do facebook linkedin twitter e instagram mais uma vez muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste webinar de disseminação e partilha desejamos a todos uma boa tarde obrigada bom dia obrigado e bom trabalho